Continua não dando pra esperar sentado, não mesmo. Mas, por incrível que pareça, por volta das 8 da manhã, dentro do terminal da Praça da Bíblia, os passageiros pegavam os ônibus e a maioria conseguia se acomodar nos bancos. Mas nem tudo é tão bom assim. Pra isso, precisava esperar. Tá demorando muito, eu vou chegar super atrasado na sua vida. Deixa aí que o ônibus chegou. A última estratégia pro passageiro viajar sentado foi liberar um cadastro virtual só pra quem trabalha nos serviços destacados no decreto como essenciais embarcar primeiro. Das 5h45 às 7h15 da manhã e das 4h45 às 6h15 da tarde. Na terça, o primeiro dia de funcionamento, teve muito problema com os cartões. Mesmo assim, a Rede Mobi disse que o dia terminou com redução de 48% no fluxo de passageiros. Então, vejamos a situação desse segundo dia. Pelo menos, aqui no terminal da Praça da Bíblia, no horário de 5h45 às 7h15 da manhã, não teve muita reclamação com problemas na hora do embarque. No entanto, a situação que os passageiros mais reclamam é que a aglomeração, que era comum dentro dos ônibus, agora acontece nos pontos. O DERW estava cheio de gente, as plataformas lá em Campinas todas estavam cheias. A gente saía cedo pra pegar os ônibus mais vazios, agora a gente tá indo pegar 7h15, né, quando libera, e aí eles estão tudo cheios, cheios, lotados, não tá adiantando. Vamos para o terminal da Praça A, quase 9h da manhã, e pontos com pessoas amontoadas também. E fora dos terminais, o passageiro registrou muita gente em pé na linha 344 Jardins do Cerrado, isso 7h20 da manhã, e a mesma coisa foi filmada na linha do Eixo Anhanguera, que faz a rota terminal Vera Cruz, Praça da Bíblia. O que vai resolver é mais ônibus, não adianta, se não colocarem mais ônibus. Isso aí não é solução, sabe? A solução é mais ônibus.